Ô rô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Coloca o capacite que la vem, Pedrada Márcio Se retona, meu DJ! Ritma ê se, moleque! Ah, Senhora! O bagulho tá doido Essa aqui é nova, tá estourada na favela O bagulho tá doido O bagulho tá doido Tá gostando, né? O bagulho tá doido Represente Agora é diferente Agora é diferente Fala com carinho Dança pra ela, DJ O bagulho tá doido O bagulho tá doido É nova, hein? Na dancinha do Havaiano Essa aqui é nova, tá estourada na favela O bagulho tá doido O bagulho tá doido Que é isso, hein? O O O Represente, hein? O bagulho tá doido O bagulho tá doido O bagulho tá doido O bagulho tá doido Que é isso, hein? Ô Ô Ô Ô É nova, hein? Na dancinha do Havaiano Na dancinha do Havaiano Fiz um concurso pra aquelas mulheres que querem curtir a vida O Renan que fez pra ela, aquecimento das bandidas Olha só, olha só mulher Desce, se concentra e fica sobe, empina e me cita Desce, se concentra e fica sobe, empina e me cita Desce, se concentra e fica sobe, empina e me cita Desce, se concentra e fica soba bandida Estamos passando por uma aventura, por isso que temos que curtir a vida Olha só, olha só mulher Desce, se concentra e fica sobe, empina e me cita Desce, se concentra e fica sobe, empina e me cita Desce, se concentra e fica sobe, empina e me cita Desce, se concentra e fica sobe, empina e me cita A CIDADE NO BRASIL 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 Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, 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 let's go. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, 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 let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Toma Toma Ó, tem gostosa, soma 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 Toma 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 Ó, tem gostosa, soma Ó, tem gostosa, soma Ó, tem gostosa, soma Toma Ó, tem gostosa, soma Toma 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 Ó, tem gostosa, soma 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 Tá gostando, né? Tá ligado, né, mané? Vem dançar, vem dançar! Sequência das... Galera! Tá ligado, né, mané? Vem dançar! Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, hein? Vem dançar! Manda o sol! Tá ligado, né, mané? Tá ligado, né, mané? Vem dançar! Coloca o capacete que lá vem, pedraga! Márcio! Se retorna, meu DJ! Tá ligado, né? Você falou isso? Amor? Márcia! 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 Apenas reis feiti 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 Apenas reis feiti